Música Um minuto Tem? Em uma madrugada o Rabino Stralmi Salantri estava andando na rua Quando de repente ele encontrou a luz acesa na casa do sapateiro da cidade O sapateiro estava concentrado, trabalhando, à luz de uma vela que estava prestes a se apagar O Rabino Stralmi Salantri então perguntou para ele Já é tarde, por que você não vai dormir? E olha a sua vela, está quase apagando O sapateiro então humildemente respondeu Eu não posso dormir, eu tenho que aproveitar que enquanto a vela está acesa Eu ainda posso trabalhar e consertar O Rabino Stralmi Salantri ficou impressionado com a profundidade daquelas palavras E ensinou para os seus alunos a grande lição espiritual delas A nossa alma é a vela de Deus E nós precisamos aproveitar para consertar e trabalhar enquanto ela está acesa Nós não podemos dormir Já pensou nisso?